Pessoal, vamos falar sobre o preço da picanha, hein? Que caiu esse mês, viu? Teve deflação na carne esse mês. Olha só o Lula cumprindo a promessa dele da picanha. Nada disso, meu amigo. É o mal da vaca louca. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por sogra do VP, Balília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o churrasco mais em conta. Até o preço do filé mignon caiu. Além da picanha, contra filé, costelo, o pessoal comemorando aqui a queda na carne, coisa e tal. Caiu bastante mesmo. O preço da picanha foi a que mais barateou. Olha só o pessoal aqui, a Polícia de São Paulo, querendo ajudar o Lula, né? Infelizmente, foi uma baixa de 1,22%, o que certamente não vai ajudar ninguém a ter churrasco no final das contas. 1% de diferença é muito pouco. Mas por que aconteceu isso? Foi o Lula? O Lula conseguiu lá baratear a picanha? Não, meu amigo. Foi o caso do mal da vaca louca. A gente falou nesse caso que houve um caso de mal da vaca louca em um gado lá no Pará. E o que acontece nesse caso? Esse mal da vaca louca é um prion, não é nem um vírus. É uma coisa mais primitiva que um vírus. Mas é muito perigoso para o gado, pode se espalhar. E mais do que isso, existem suspeitas de que isso pode pegar em seres humanos também, né? E esse prion, essa proteína, destrói o cérebro do gado. E imagina se pode acontecer a mesma coisa no ser humano. Então, é uma doença muito perigosa. Quando você tem um caso desse, os protocolos são de suspensão de exportação de carne. Então, a China, por exemplo, parou de comprar carne brasileira. Outros países também. Então, o Brasil está, inclusive, agora pedindo a suspensão do protocolo sanitário. Porque, justamente, o fato de quando tem um caso da doença detectado, isso teve que bloquear toda a exportação para a China. Mas era um caso atípico. O que quer dizer caso atípico? É quando essa doença se desenvolve naturalmente. Isso acontece tipicamente com um gado mais velho, coisa e tal. Você pode ter essa doença surgindo espontaneamente. Então, não é tão preocupante quando o caso de transmissão. Por quê? Porque se fosse caso de transmissão, significaria que outras vacas também, ou outros vacas, ou bois, enfim, outro gado, também teria esse tipo de problema aqui no Brasil. Não é o caso. Foi um caso atípico. Deu nesse gado só, nessa vaca só. E, no final das contas, isso que levou ao barateamento da carne aqui no Brasil. Oferta e demanda. É lei da economia. É implacável. Os produtores de carne no Brasil não podem vender para a China. Eles vão vender no mercado nacional. O que acontece? Sobra carne. Carne cai de preço. É lindo isso, né? Agora, isso daqui é outro fator que eu falo para vocês, que é preocupante o governo começar a achar esse tipo de coisa, porque é o caminho errado que deu lá na Argentina. O que a Argentina falou? Olha só que coisa, né? Se o país exporta menos, tem mais daquele negócio no país, então cai o preço. Olha que coisa maravilhosa. E daí, o governo argentino resolveu colocar imposto de exportação em carnes e no trigo e coisa e tal. E isso é uma medida terrível. Porque sim, no curto prazo cai, como foi o caso aqui, a gente teve esse problema, caiu o preço da carne, só que isso acaba dificultando a produção. Os produtores não têm mais interesse em produzir tanta carne, porque agora o lucro deles é menor, né? Caiu o preço, o lucro deles é menor, o interesse em produzir diminui. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo? Essa pequena queda que teve aqui, ela acontece, mas é um efeito de curto prazo. Daqui a pouquinho volta ao patamar normal da inflação, o patamar normal dos outros alimentos. Mas, o que acontece no final das contas? Agora, o país não recebe mais o dólar da exportação. Foi o que quebrou a Argentina. A Argentina parou de exportar. As coisas que ela exportava, agora exporta muito menos, porque tem a taxa de exportação. E não fez diferença na inflação interna. Como eu falei, dá uma diferençazinha inicialmente, mas depois não muda mais nada. E agora o país não tem dólar. Aí, quando o país precisa comprar coisas que ele não produz internamente, como o petróleo e outras coisas, ele fica numa enrascada, porque não tem dólares, porque não vendeu. E o imposto de exportação acabou sendo culpado por isso daí. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um efeito que, temporariamente, isso aqui já vai, em tudo, tudo leva a crer, que esse embargo já vai acabar, Então, já deve voltar o Brasil a exportar carne para a China. Aí, não tem problema. Você teve essa quedinha aí, daqui a pouco o pessoal volta a exportar, o valor corrige naturalmente, os produtores continuam produzindo, tudo na normalidade. Se o governo não interfere, não tem problema nenhum. Faz parte do mercado, de vez em quando tem queda, de vez em quando tem alta. O problema é justamente quando o governo resolve interferir em qualquer situação. Mesmo que seja para tentar melhorar a situação, acaba sempre piorando a intervenção governamental, por exemplo, como o caso do imposto para exportação, que aí você sacaneia o negócio todo, quebra todo mundo no final das contas. E o ponto é, mesmo essa pequena diminuição do valor da carne, não foi suficiente para melhorar o índice de inflação de fevereiro. O aumento de preços de fevereiro veio maior do que o esperado, veio 0,84% no mês, o que significa problemas. A inflação está acelerando novamente aqui no Brasil por conta desses desgovernos do Lula aí. E vai ser mais esse valor aqui, o valor de fevereiro. Março agora vai entrar o fator dos combustíveis, do aumento do preço dos combustíveis devido à retirada de impostos. Então, março vai ser uma pedrada ainda maior na inflação. Enfim, eles botam aqui os aumentos que tiveram. Eu acho curioso, o pessoal falando que é inflação dos serviços pessoais e coisa e tal. Inflação, vocês sabem, é quando o governo imprime dinheiro. É isso que causa o aumento dos preços. No final das contas, quando você tem o preço da carne subindo ou caindo, isso não é inflação da carne ou deflação da carne. Isso é subida de preço, queda de preço. Normal, coisa do mercado. A maior oferta, a maior demanda, isso faz alterar realmente. Agora, o que causa aumento de preços em todas as coisas ao mesmo tempo, que é esse aumento amplo que a gente vê sempre aí, é o fato de que o governo imprime dinheiro. Ele joga mais dinheiro no mercado. O dinheiro em si não tem valor. Você pode entender ele, uma forma de você entender isso, que é fácil de visualizar por que imprimir dinheiro causa inflação, é você entender que o dinheiro, ele na verdade representa toda a riqueza que o país tem para comprar, para vender, todos os produtos de todas as lojas e coisa e tal, isso é mais ou menos equivalente a todo o valor monetário em reais. No momento que o governo imprime mais reais, ele cria mais reais, seja nota impressa, seja só gerando na conta do banco lá, no final das contas, agora você tem mais reais para a mesma quantidade de coisas, a mesma quantidade de bens e serviços. Então, agora, uma unidade de real compra menos coisa, porque ela equivale a menos dos produtos e serviços que são oferecidos aqui no Brasil. É lógico, tem alguns outros fatores, como velocidade do dinheiro, um monte de outras coisas, mas via de regra isso dá para você entender dessa forma. E é isso que acontece na prática. O governo imprime dinheiro, causa inflação, sempre, inexoravelmente. Inflação não é culpa de comerciante malvadão, porque se fosse isso era fácil, o comerciante aumentou o preço, você compra no concorrente, não precisa. Por que todos os concorrentes, por que todos os comerciantes aumentam de preço ao mesmo tempo? Porque, na verdade, a culpa não é deles, a culpa é do governo. É o governo que gerou mais dinheiro e fez as coisas perderem valor no final das contas. Enfim, esse aumento aqui da carne foi pequeno, essa diminuição da carne foi pequena, que bom, realmente deu uma diminuição, mas, no final das contas, não chegou a aliviar nada. A inflação de fevereiro foi grande, a acumulada no ano aumentou um pouquinho, então isso é realmente crítico. E o povo não está encantado com esse negócio de picanha, não. O Lula disse que foi fazer um discurso, aí o pessoal xingou ele para entregar o Minha Casa Minha Vida, o pessoal começou a gritar, picanha, cadê a picanha? É, meu amigo, você falou de picanha, foi o Lula que falou, ninguém obrigou ele a falar, agora vai ficar marcado com isso daí. Mais uma falha, certamente, do Lula. O responsável pela carne baixar de preço não foi o Lula, não, foi a vaca louca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.